Pessoal, vamos falar sobre os protestos no México contra a reforma eleitoral que a esquerda está querendo fazer no país. Atenção, olha como é grave isso daqui. E isso serve também como um alerta para o pessoal da direita aqui no Brasil. Eu vou explicar por quê. Essa notícia foi sugerida por a pauta custa 99 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? Dezenas de milhares de pessoas lá no México estão protestando contra a reforma eleitoral de López Obrador. Então, antes vamos entender, quem é López Obrador? O AMLO, como é conhecido, foi prefeito da cidade do México, tentou ser presidente do México por duas vezes, tentou em 2006 e 2012, não conseguiu, perdeu a eleição para a direita. A direita lá no México é muito forte. Em 2018 ele ganhou. Então, o López Obrador, na verdade, foi o primeiro a virar para a esquerda, foi o México lá em toda a América Latina, porque a Argentina só virou para a esquerda em 2019, nessa onda que está acontecendo agora. Enfim, é importante notar também o seguinte, embora o López Obrador seja da esquerda, ele é uma esquerda muito menos radical que a esquerda que a gente tem aqui na América do Sul, o pessoal do Foro de São Paulo. Ele até tem algumas simpatias nessa área, mas se você olhar as políticas que ele está adotando lá no México, são políticas de direita, de livre mercado. O México, inclusive, é um país que tem tido sucesso também na economia, lá na região, até pela proximidade com os Estados Unidos, mas isso também requer, lógico, políticas capitalistas, políticas de retirada de burocracia, esse tipo de coisa. Então, o López Obrador, embora ele seja de esquerda, não é uma esquerda tão radical quanto aqui no Brasil, mas ainda assim é de esquerda. E olha que curioso. Como vocês viram, ele tentou ganhar duas vezes a eleição, só ganhou na terceira. E ele alega que, na verdade, ele não ganhou nas vezes anteriores por fraude eleitoral. Lá no México, eles têm um esquema similar ao daqui do Brasil, em que eles têm um instituto chamado Instituto Nacional Eleitoral, o INE, que é um órgão específico para fazer eleições. E o que o López Obrador quer fazer? Ele quer agora que esse órgão seja eleito. Ou seja, ele quer que agora exista uma eleição para as pessoas que vão dirigir o órgão, o INE, né? E aí eu já vi muita gente aqui no Brasil falando olha que maravilha, beleza, é melhor do que ter o Xandão e o Cabeça de Piroca e o Barroso dirigindo o TSE. Imagina que maravilha se fosse eleição para isso daí. Agora, para para pensar. E se a esquerda ganha essa eleição? Como é que fica esse negócio? É muito pior. Você tornar o TSE um órgão político é ainda pior no final das contas. Aliás, essas instituições que são comuns na América Latina de órgãos específicos para fazerem eleições, isso surgiu justamente em resposta ao que tinha antes. O que tinha antes no Brasil, por exemplo, é que cada estado fazia sua eleição, cada município fazia sua eleição, igualzinho lá nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil, meu amigo, a gente não está maduro o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Eu fico pensando se lá nos Estados Unidos também não tem tanta roubalheira quanto aqui no Brasil, mas lá pelo menos eles têm uma casquinha de ilegalidade, coisa e tal. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a coisa descambou muito rapidamente. Virou currais eleitorais descarados. Os prefeitos, na hora de fazer a eleição, faziam tudo o possível e o impossível para ajudar o partido deles. Então, no final das contas, as eleições eram todas absurdamente roubadas aqui no Brasil. Justamente por isso, na época do Getúlio Vargas, ele criou o TSE, criou a Justiça Eleitoral, para ser uma coisa independente, para fazer eleição sem ter este acaboço político por trás, sem ter ninguém político por trás. No momento que você bota esse órgão para ser um órgão político, você começa a eleger esse tipo, o pessoal que vai comandar, a coisa vira política de novo. Vai virar novamente um outro governo fazendo eleição ali dentro, por mais que tenha uma votação diferenciada. Então, essa é a grande preocupação do pessoal. Por quê? Eles estão vendo isso como uma forma do âmulo se perpetuar no poder. Ou seja, ele ganhou em 2018, ganhou bem, agora ele vai ter que concorrer de novo. Se não me engano, esse ano ou ano que vem, eu não sei que ano que tem a eleição lá. Não, lá é de seis em seis anos. Então, é 2024 que tem a eleição agora lá no México. Ele está com medo de sair do poder. Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo mudar a forma como é a eleição para se perpetuar no poder. Então, os dois alertas que eu coloco aqui para vocês. O primeiro alerta, esse tipo de coisa tem que tomar cuidado. Lula pode fazer reformas desse tipo. Pode tentar, se ele assumir, ele pode tentar, de fato, mudar a legislação eleitoral para favorecer. É aquilo que eu falei para vocês. O mundo todo está virando para a direita. Está cada vez mais transitando para a direita. A esquerda fez um esforço danado para ganhar o poder nessa última eleição, nessa última ondazinha que eles estão tendo, justamente porque eles perceberam o problema. Daqui a pouco, eles não conseguem mais ser eleitos para nada. Então, eles estão tentando, a todo custo, ganhar o poder para fazer alguma coisa para se manter no poder. Lá nos Estados Unidos, estão apostando no voto pela distância, coisa e tal. E é muito possível que aqui no Brasil, eles tentem alguma coisa assim também. algo que permita a esquerda se manter no poder de forma indefinida. É o que o Âmulo está fazendo lá no México. Está fazendo reformas eleitorais para garantir uma estrutura que permita ele nunca mais sair do poder. Vai continuar tendo eleição, para se dizer uma democracia, mas vai ser uma democracia tipo Rússia, Coreia do Norte, que dá sempre a mesma pessoa que ganha, com 99% dos votos, não tem competição nenhuma de verdade. Enfim, esse tipo de democracia de araque no fim das contas. Não é uma coisa totalmente impossível da gente imaginar, não. O Lula entrar ano que vem, não sei se ele entra ou não entra, mas se ele entrar e fizer esse tipo de reforma e conseguir passar esse tipo de reforma, pode ser uma tragédia. E aí, um outro alerta que eu faço, pessoal. Eu tenho visto muita gente criticando o TSE. Não que o TSE é isso, o TSE é aquilo. Tomem cuidado, tá? Porque com o TSE pode estar ruim, mas sem o TSE seria muito pior. Voltar ao que era antes do governo, fazer as eleições, as prefeituras fazerem as eleições. Aí, meu amigo, acabou. Você tem dúvida que o Nordeste vai dar 100% de votos para a esquerda em toda eleição? Renan Calheiros vai ganhar em Alagoas com 100% dos votos? Você tem alguma dúvida disso? Então, tem que tomar cuidado com essas críticas ao TSE também, por esse aspecto. É o que o pessoal do México está vendo lá. O INE, ok, deve ter um monte de problemas. Eu não estou dizendo que não tenha problemas o INE lá. Também não estou dizendo que o TSE não tenha problemas. Eu acho, sim, que o Alexandre de Moraes foi tendencioso nessa eleição, principalmente nas decisões que ele tomou. Agora, em termos de corpo técnico do TSE, do pessoal que realmente faz as coisas acontecerem, até aqui eu não vi nada que desabonasse o pessoal de lá. Se teve interferência na eleição, foi interferência pela cabeça, pelo Xandão, pelo corpo ali do STF, que claramente a gente vê agora estava torcendo pelo Lula. Lula ganhou, o pessoal fez até uma festinha para receber eles lá no STF. Está mais do que escancarada a preferência ali. Agora, de novo, tomem cuidado com as críticas ao TSE. A crítica, ok, acho que deve ser... Eu sou totalmente contrário à censura, a não permitir críticas a determinadas coisas. Acho que tem que criticar mesmo a urna eletrônica. Acho que as pessoas têm que abrir mesmo, criticar e falar e discutir o assunto. Muito melhor do que ficar censurando. Censurando, aí que a pessoa fica mesmo assim, pois é, se eles estão censurando, é porque estão escondendo alguma coisa. Muito pior a situação. Mas a minha visão, de tudo que eu vi até aqui, e eu já vi bastante coisa, eu tenho acompanhado todas essas investigações que o pessoal tem feito aí, não vi nada que desabonasse o sistema de votação brasileiro. O que eu acho que pode ser um caminho é justamente esse. Você apontar que Lula nunca deveria ter sido descondenado e aceito como candidato. Isso já é uma interferência na eleição, no final das contas. Segundo, a questão das inserções e outras decisões que foram tomadas que claramente beneficiaram um lado mais do que o outro. Beneficiaram Lula muito mais que Bolsonaro. Então, isso daí é uma coisa que você pode questionar realmente com relação a eleições. Vai mudar o resultado da eleição? Eu acho um pouco difícil a essa altura do campeonato. Por quê? Porque o que eles vão alegar nesse caso? Ah, pode ter acontecido uma interferência com a questão das inserções de rádio? Ah, mas isso não faria diferença no resultado final. Não tem como provar que isso faria diferença no resultado final. Então, no final das contas, não vai se sair do lugar nisso daí. Mas é aquilo que eu falo. Criticar o TSE acho que é justo. Acho que qualquer coisa pode ser criticada. Calar a discussão é errado. Agora, tomem cuidado. Atacar o TSE pode ser um tiro no pé. Imagina o Lula entrando e falando não, vou fazer uma pacificação. Já que o pessoal que vota no Bolsonaro não gosta do TSE, acha que está tendo roubalheira no TSE, então vamos fazer um negócio aqui, uma reforma do TSE. Vamos mudar tudo e coisa e tal. Vamos fazer de outro jeito isso daí. E aí, meu amigo, aí que vai entrar mesmo a fraude descarada nessa história. Tomem cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.